Antes da gente começar a conversar sobre o clembuterol, eu preciso te explicar de onde que vem, como que funciona o clembuterol, para que você entenda por que o seu paciente vai utilizar o clembuterol. Então, antes da gente começar a falar diretamente do clembuterol, você vai precisar entender o que são os receptores adrenérgicos. Vamos representar aqui receptores adrenérgicos, que basicamente tem duas subdivisões, tanto receptores alfa quanto receptores beta. Existem receptores, tanto alfa 1 e alfa 2, cada um com suas funções específicas, as diversas funções específicas. Já os receptores beta, que é o que de fato nós vamos focar o nosso aprendizado aqui, nós temos basicamente três receptores. O beta 1, o beta 2 e o beta 3. Então, vamos focar nesse carinha aqui, no receptor beta. Existem funções diversas para o beta 1, diversas para o beta 2, diversas para o beta 3. Só que aí, vamos tentar focar a título de aprendizado, a título da explicação a respeito do clembuterol, vamos focar nas principais. Qual que é a função do beta 1? O beta 1 tem uma densidade muito grande no coração. É por isso que o beta 1 pode aumentar tanto a força de contração do coração, quanto ele pode aumentar a frequência cardíaca. Ou seja, esse coração bater mais rápido. Já o beta 2 tem uma função muito importante, dentre as várias e várias funções, uma função de broncodilatação. Ele broncodilata. Já o beta 3, ele tem uma função importantíssima, que vai ser o foco do nosso aprendizado aqui, uma função de aumento da lipólise e também aumento da termogênese, da formação de calor, do aumento da temperatura. Então, se você entendeu essas principais funções dos receptores diversos dentro da subdivisão beta, agora a gente começa a conversar sobre clembuterol. O clembuterol, ele é um agonista, ou seja, ele faz uma função positiva, positiva, só que não seletiva, ele faz uma função positiva no beta 2. Por isso que o clembuterol, que você vai encontrar no mercado veterinário aqui no Brasil, vai encontrar como pulmonil, você vai encontrar como lavizu. Já no Paraguai, ele tem a utilização em humanos. No Paraguai é permitido para o uso humano, que você vai encontrar como brontel. E a mesma ideia, você pode pensar no salbutamol, que é um beta 2 agonista muito utilizado aqui no Brasil para tratamento, controle de asma. O que acontece? O clembuterol, que como eu te falei, é de uso veterinário, é utilizado para broncodilatação em equinos. Ele tem esse agonismo, ele faz a ação nesse beta 2, por isso que ele broncodilata, vai passar mais oxigênio, por isso que o cavalo vai respirar melhor. Só que como eu te falei, o beta 2, no caso o clembuterol, vamos dividir aqui certinho, beta 1, beta 2 e beta 3. O clembuterol, ainda que ele atua no beta 2, só que ele não tem uma seletividade muito específica para o beta 2. Por isso que ele pode atuar no beta 1 e ele vai atuar também no beta 3. É por isso que a galera vai utilizar o clembuterol. Ainda que ele é um agonista seletivo beta 2, só que ele não é específico. E ao atuar no beta 3, o que eu te expliquei que o beta 3 faz? Aumento da lipólise, aumento da termogênese. Ou seja, se eu penso a nível de mitocôndria, eu aumento a chamada beta-oxidação. Utilizando o ácido gráfico como fonte de energia. E eu também aumento a temperatura. Vamos lembrar da famosa termodinâmica, que você estudou no segundo colegial. Tá vendo? Aulas de física vai ser importantes para entendimento de clembuterol. Lembra da lei da termodinâmica, onde você aprendeu um cálculo de Q é igual a MC delta T? Se eu vario a temperatura, eu aumento também o calor. Eu aumento a energia. É por isso que o clembuterol tem esse efeito termogênico. Ao variar a temperatura, eu tenho maior gasto calórico. Então, por isso que a galera usa o clembuterol como termogênico. Fez sentido para você? Então, a gente pode voltar aí nos slides. Como eu te falei, o que eu tinha te falado, o clembuterol tem essa função beta-2 agonista, só que ele não é seletivo. Então, ainda que ele vai tentar atuar na broncodilatação, ele pode atuar no beta-1, só que ele também vai atuar no beta-3, aumentando a lipólise, aumentando a termogênese. Por incrível que pareça também, alguns estudos tentaram mostrar que o clembuterol tem um efeito, ainda que não significativo, mas ele tem um efeito anabólico, pelo estímulo da MTOR. Então, estimulando a síntese proteica. Não é tão relevante, mas existe. Além disso, o clembuterol, temos que falar que todo agonista beta tende a causar o chamado downregulation. Ou seja, se eu estimulo demais esse receptor, eu vou tender a causar uma dessensibilização rápida desse receptor. A causar uma dessensibilização importante desse receptor. É por isso que o clembuterol, a galera que usa, usa por um efeito dentro de um período muito curto. Porque o uso dele é agudo, cerca de duas a quatro semanas. Por causa desse efeito de saturação do receptor adrenérgico, mais especificamente do beta-adrenérgico. Como eu te falei também, todo medicamento, ele tem uma indicação ou indicações, e obviamente ele vai ter colaterais. Se eu estou atuando de forma não seletiva em todos os receptores beta, vamos focar nesse carinha aqui, no beta-1. E eu te falei que o receptor beta-1 está muito presente no coração. O que ele faz? Aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca. Então, por isso que o clembuterol, ao atuar também no beta-1, o que pode causar? Taquicardia. Ou seja, aumento da frequência cardíaca. O indivíduo tem batedeira. Se eu lembrar da fórmula de pressão arterial, vamos lembrar, aqui ó, fisiologia cardíaca, vai fazer sentido agora pra você. Você achou que matando as aulas de fisiologia, você não iria utilizar? Sinto lhe informar. Quando pensamos na fórmula de pressão arterial, o que é a pressão arterial? Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Ou seja, tudo que eu altero o débito cardíaco, eu vou alterar a pressão. Tudo que eu alterar a resistência vascular periférica, ou seja, se eu aumentar essa resistência por algum motivo, eu vou alterar a pressão. E se eu pensar que débito cardíaco é a frequência vezes o volume sistólico, e se esse clenbuterol tá agindo no beta-1, que esse beta-1 tem como finalidade, tem como função aumentar a frequência cardíaca, você concorda que se aumentar a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Por isso que, voltando aqui nos slides, um dos efeitos significativos do uso do clenbuterol é o aumento da pressão arterial. Sim, o indivíduo, ao utilizar esse termogênico de uso veterinário, ele tem como colateral o aumento da pressão arterial. Devido ao estímulo de beta-1, é muito comum o indivíduo ter tremores, ou, mais especificamente, é muito comum o famoso shaking hand. É onde o indivíduo tem tremores, com o uso do clenbuterol pelo estímulo do beta-1. Isso também acontece. E também acontece as famosas cãibras, que não tem uma fisiopatologia tão definida. Acredita-se que seja por uma espoliação de potássio, acredita-se que seja por uma espoliação de glicogênio, mas não tem tão, assim, uma fisiologia bem definida. Mas acontece cãibras com o uso do clenbuterol. Como eu te falei, no Brasil, ele é encontrado somente em lojas veterinárias, como Pulmonil, Lavizu. Já no Paraguai, ele é encontrado para uso humano no tratamento de asma, que você vai encontrar lá no Paraguai, como Brontel.